Gente, presta atenção nessa ocorrência que envolveu o Corpo de Bombeiros da cidade de Piracicaba e também a equipe da Prefeitura, foi justamente o resgate desse cão. A história basicamente é essa, o cachorro estava pro lado de fora da rua e não deixava o dono, aliás, o cachorro estava pro lado de dentro e não deixava o dono entrar na casa. A gente não sabe qual o motivo. Aí o proprietário, o dono do cachorro, acionou o Corpo de Bombeiros, né? E aí teve uma outra situação que você acompanha a partir de agora. Vai lá. A equipe do Núcleo de Bem-Estar Animal e Centro de Controle de Zonóis de Piracicaba chegou aí através de uma solicitação do 193 em um cão que estava solto em via pública, não se sabe o porquê, da raça Pitbull. E que durante a ocorrência, durante a averiguação da ocorrência por parte do Corpo de Bombeiros, tinha uma brecha na viatura, ele acabou adentrando na viatura e aí impediu com que o pessoal do Corpo de Bombeiros adentrasse na viatura. Esboçou um comportamento de agressividade, um comportamento de risco. Diante disso, em parceria aí com as forças de trabalho, forças policiais, o Corpo de Bombeiros, GCM, né? Todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com essas parcerias, né? Para que a gente pudesse atender essa solicitação, retirar o risco aí do animal acabar atacando alguma pessoa, justamente pelo comportamento. Então, foi avaliado esse comportamento. É um comportamento de risco. E também dentro da viatura, é um animal que tenta aí agredir, tenta morder. E, deste modo, o Núcleo de Bem-Estar Animal e Centro de Controle de Zoonoses vai fazer aí o acolhimento desse animal, direcioná-lo para uma baia, para que a gente possa fazer aí toda a avaliação comportamental. Pode ser que seja apenas por um fator de estresse, esse animal não está acostumado a ficar na rua. Um abraço ao Matheus, veterinário Matheus, responsável pelo setor, excelente profissional. Vocês viram aí a situação, né? Do cachorrinho. Então, claro, né? Agora vai ter todo aí o trato que tem que ser feito a respeito desse cão, né? Mas é realmente uma ocorrência que chama a atenção de todos nós. Parabéns, é o Corpo de Bombeiros, claro, ao Matheus, excelente profissional. Muito bem!